Agora ela veio, na segunda batidinha, e eu não tava gravando pra vocês, que tristeza, desliguei sem querer Vou mostrar uma coisa pra vocês, ó, eu tô usando a bolsa do Johnny, né, não sei se vocês não conseguem enxergar aí, acho que sim Isso aqui, ó, facilita muito pra quem pesca alagado assim, ó Aqui, ó, se eu precisar manipular pra ir agora, eu deixo a vara aqui, ó, com suporte, eu consigo manipular peixe Tranquilamente, não preciso largar a vara no chão, na água Aqui, ó Os trabalhos Abre a boca Abre a boca, minha querida Aí, ó, galera, toda cheia de sujeira, o frog já foi Piquerut Piquerut, piquerut Mas já deu trabalho, hein Caramba, minha filha Aí, ó Sai do mesmo pé Vamos lá Vamos ver se acertamos outra pontinha ali Aí, meu povo, aproveitar aqui ó, pra mostrar pra vocês Esse cinturão de pesca Esse cinturão de pesca que eu tô utilizando É... Um se chama de pochete também, né Olha aí, ó Essa aqui é do Presente do meu amigo Johnny Hoffman Johnny, obrigado aí, ó Tô usando Tô curtindo Muito bom Bem espaçoso Bem espaçoso Confortável Ele é bem alto aqui Tu estranha no começo por ser muito grande Parece que vai incomodar E é o inverso Como ele tem... Ele é muito grande Tem uma área boa aqui, ó Não atrapalha em nada Não fica apertando Ele fica bem distribuído E eu que tenho a barriguinha Fica confortável Não aperta Aqui, ó Tem um bolso bem grande, ó Cabe pelo menos três estojos desse aqui Aqui na frente tem um outro bolso Que é com zíper Então, pra coisas menores Que tem problema de cair e você não vê Só que, ó Ele fica assim, ó Quando você abre, tá? Muito bacana Ó Isso aqui, ó Parece besteira Mas é muito prático Um porta-varas Quando você tá dentro da água, principalmente Você pega um peixe Não tem o que fazer com a vara E aqui você coloca, manipula o peixe Não se incomoda Tem dois Aqui, ó Caixinha de snap Aqui, alicate Então, aqui fica meu alicate Aqui fica o boga Então, tudo muito prático Muito à mão Fácil de manusear Fácil de usar E durável Porque eu tô usando ele Quem já viu um vídeo Faz o que? Uns três meses Que eu fiz um vídeo de traíra caminhando Usei dois dias já aqui E hoje o terceiro dia que eu tô usando Aí, ó Top Beleza? Obrigado Quem quiser Animal Fishing No site do Johnny Pra compra desses produtos Valeu? Naniquinha Naniquinha Vem cá, Naniquinha Vem cá Vem cá Que isso Vem cá, Nanica Vem cá, minha filha Vai, eu cheio de pico Vai, bora Vai, bora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não, 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 não. O que é que é quebrou a manca? Aqui tem choque pra todo quanto é lado Quase deu merda Excusa